Antes Fantasias tomavam conta do lar Um parque de diversões sem nenhum pesar Mas hoje o silêncio veia Em cada campo apenas o som da televisão ecoa Corações isolados em mundos digitais Perdidos em jogos e redes sociais Crianças se escondem nos quadros Fechados em seus mundos virtuais Alheios ao lado, a conexão real se esvaz A saudade aumenta enquanto a caça Crianças se escondem nos quadros Fechados em seus mundos virtuais Alheios ao lado, a conexão real se esvaz A saudade aumenta Enquanto a tela nos separa E nos distrai Crianças se escondem nos quadros Fechados em seus mundos virtuais Alheios ao lado, a conexão real se esvaz A saudade aumenta Enquanto a tela nos separa E nos distrai Tchau 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 Tchau